Olá, vamos continuar o nosso conteúdo então do curso de graduação aqui de Ciências Econômicas aqui da UFMS. Hoje nós vamos falar sobre a especificação do modelo. Nós vamos começar a violar os pressupostos clássicos de regressão e verificar se os pressupostos estão válidos e como podemos resolver caso não estejam válidos. Algumas referências que eu cito aqui, o material do Woodridge, que tem os scripts reproduzidos em R no livro do Reis, o material do Gujarat, o material do Hill, tem aí também a reprodução em R no bookdown do Colonesco e os alunos aqui da universidade têm acesso também a nossas notas de aula. Antes de mais nada, lembrem aí de curtir o vídeo, inscrevam-se no nosso canal e aproveitem aí para aprender um pouco mais. Então, violações dos pressupostos. Nós temos os pressupostos clássicos. Um deles é de que o modelo é linear e o modelo é bem especificado. É o que a gente chama de pressuposto da especificação do modelo. Então, basicamente, a ideia é que a gente vai tentar reproduzir o comportamento de Y em função de X com base em uma, como se fosse uma reta, passando por uma novembro de pontos, mas nós sabemos que isso não é um comportamento exatamente comum. Nós estamos tentando reproduzir comportamentos de pessoas, ou então do agregado de pessoas, de firmas, de setores, etc. E, de repente, a gente não vai ter exatamente essa linearidade. Então, a gente pode até trabalhar com algum modelo que não seja linear na origem, como, por exemplo, o modelo do tipo Cobie-Douglas, onde você tem o Y é um parâmetro vezes o X elevado a beta, mas vezes outro X elevado a beta também. Então, é importante a gente ter a consciência de que o mais importante é que o modelo seja linearizável, ou seja, que eu consiga torná-lo linear. A gente já comentou sobre isso nos slides anteriores, lá na parte do capítulo 1, quando nós falamos rapidamente sobre os pressupostos. Então, a gente vai comentar novamente alguma coisa. Nós vamos verificar o problema de inclusão de uma variável irrelevante, que não é exatamente um problema. Eu posso incluir uma variável irrelevante, mas eu não posso omitir variáveis relevantes. Então, isso pode gerar um viés no nosso modelo, e nós trabalharemos, então, essas características. A gente comentou lá nos vídeos anteriores, que uma das formas de avaliar o modelo é olhando critérios de informação. Nós temos aí o critério de Acai, que já foi comentado com vocês, o critério do Bayesiano. O Acai, que ele respeita esta função, esse cálculo, essa rotina. O Bayesiano é a mesma coisa que o Schwarz, ele respeita esse formato. Eles têm aqui uma ideia de soma do quadrado dos resíduos, no primeiro termo, e aqui, no segundo termo, alguma ideia associada aos graus de liberdade do meu modelo. Então, eles, de um lado, eles privilegiam modelos que reduzam a soma do quadrado dos resíduos, e, portanto, reduzam os critérios de informação, mas, de outro lado, penalizado pelos graus de liberdade, que aumentam os critérios de informação, caso você tenha aí ajustes piores. Então, a ideia é que nós tenhamos menores critérios de informação para os melhores modelos. O critério Bayesiano, a gente mencionou ali atrás, é a mesma coisa que o BIC, está certo? Em alguns materiais, vocês vão achar como SIC, outros BIC, é o mesmo critério, que a gente usa para comparar modelos, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente quer, quanto menor, melhor. A gente tem que olhar o sinal, mas a gente tem que tomar cuidado que eu só posso comparar critérios de informação com modelos no mesmo nível. Então, um modelo log-log com outro modelo log-log, ou um modelo linear com outro modelo linear. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso para ter aí garantias de que eu estou atuando adequadamente. Está certo? Então, no R é facinho de extrair esse AKI, que imagine que você já fez uma regressão. O seu objeto, por exemplo, um objeto de regressão que saiu ali do LM, da função linear model, eu só pedi AIC, regressão, o nome do objeto, e ele vai me dar o resultado. Eu não quero comparar o AKI com o Schwarz. Vou reforçar isso. Eu quero comparar o AKI de um modelo, nesse caso aí a regressão 1, com outro modelo, uma regressão 2, por exemplo. O Schwarz do 1 com o Schwarz do 2. E o que for menor é melhor. Eu tenho que olhar o sinal. Se for negativo, lembrem que menos 4 é menor que menos 3. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho várias formas funcionais. A gente já falou isso para vocês. O modelo log-log é um modelo fantástico, porque ele é uma exponencial do tipo Cobb-Douglas, que você pode linearizar, e aí você consegue usar o estimador de MQO. O modelo log-linear também é interessante, porque você está dando algum tipo de curvatura. O linear log da mesma forma. E o translog é um aperfeiçoamento da log-log, colocando, além de ser o log-log, ele tem aqui termos iterativos, termos cruzados e termos quadráticos. Então, ele acomoda várias formas funcionais dentro do translog. Então, a Leont F e outras formas, a gente pode mostrar que ele acomoda dentro da translog. Basicamente, a ideia é estimar o modelo e olhar os coeficientes de ajustamento, e com isso avaliar qual é o melhor modelo. Então, por exemplo, o caso da demanda de frangos, esse exercício a gente já fez ele em vídeo-aulas anteriores. Vocês têm aí o QR Code que vocês podem acessar. A gente pode escrever uma função log-log, por exemplo, y em função de x2 e x3, uma linear log, por exemplo, linear em y e log nas variáveis x, ou log-lin, seria log no y e linear nos x, ou a translog, onde eu tenho os termos cruzados, os termos quadráticos. Esse aqui é um termo cruzado, log de x2 vezes log de x3. Lembrar de colocar o i aqui para considerar esta operação. Está certo? E aí a gente pode, então, extrair os resultados. Eu poderia jogar isso dentro de uma tabela, como aquelas geradas pelo Stargazer, que nós fizemos em outros exemplos. Aqui eu fiz de um modo um pouquinho diferente. Eu coloquei aqui, renomeei, mas não tinha necessidade de renomear, está certo? É só para facilitar a escrita, mas eu calculei o acaic de cada um deles, coloquei na mesma linha, está certo? Um do lado do outro. O bic de cada um deles, coloquei na mesma linha, um do lado do outro. Extraí o R² do sumário de cada um dos modelos, é assim que eu extraio o R² de dentro do sumário. Extraí da mesma forma o R² ajustado, ele vai aparecer com esse nome dentro do sumário. E aqui, então, eu tenho quatro linhas com os valores dos quatro modelos. Eu criei uma tabela, um data frame, juntando essas linhas e colocando as colunas uma do lado da outra. Renomeei aqui a linha para identificar o que eu estava fazendo e pedi para ele exibir a tabelinha com os meus resultados. Então, nós temos, então, essa tabela que sai daquele código anterior, onde, então, eu tenho os quatro modelos, o R², o R² ajustado, o AKI e o BIC de cada uma delas. Eu busco maiores R² ajustados. Então, teoricamente, aqui eu tenho uma competição do log-log com o translog. O translog, ele tem um R² maior do que o log-log, mas é simples. Cada vez que você acrescenta um termo na regressão, ele aumenta o R². Então, o que ele está me indicando aqui não é um resultado tão crível. Eu prefiro o R² ajustado, onde, então, aí sim eu consigo ver que o modelo log-log tem um resultado... Aqui eu poderia olhar a quarta decimal, né? A quarta casa para julgar, mas eu tenho o log-log como modelos interessantes. O 977 aqui do linear log, ele quase alcançou lá, tá certo? Quase alcançou os outros. Quando eu vou olhar o acaic e o bique, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque veja como ele muda razoavelmente, porque mudou o tipo de função. Eu não posso comparar o acaic entre modelos com formatos diferentes. Eu posso comparar o log-log com o translog, porque eles são... O translog, ele é um tipo de log-log, tá certo? Mas eu não posso comparar esses outros aqui junto com o log-log. Então, esse valor aqui, ele fica prejudicado. Na verdade, eu não devo olhar para julgar, tá certo? No caso, eu quero o menor acaic. Então, este aqui é o menor acaic para o log-log. É o menor bique de todo... Comparando o log-log com o translog, o menor bique foi aqui do log-log. E, portanto, o meu modelo log-log está sendo preferível entre essas quatro opções. Tá certo? Vejam, eu estou com as mesmas variáveis x2, x3 e y. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque se eu colocar outras, aí eu tenho que avaliar até que ponto realmente o meu modelo é melhor ou não com as diferentes variáveis. mas, a princípio, com as mesmas variáveis, eu olho o r² ajustado, qual que é o maior, eu olho o acaic e o bique, quais os menores. aqui eu tenho, então, uma saída já do stargazer, onde, então, nós colocamos pela função stargazer lá do r, do pacote stargazer. Nós temos aqui o modelo log-log. Veja que aqui está em branco. Por quê? Porque eu não tenho esses termos, tá certo? Eu não tenho esses termos. então, eu tenho aqui x2 em log, x2, log, x3. Ele também aparece aqui, tá certo? O x2 e o x3 em nível só aparecem na terceira equação. Os termos cruzados e quadráticos, eles só aparecem na translog, que é a equação 4. Então, aqui é uma outra forma da gente comparar, tá certo? Aqui, eu já chamo a atenção de vocês para a significância dos parâmetros. Então, veja, neste caso, eu tenho três parâmetros e os três foram significativos. Estatisticamente, a probabilidade aqui é menor do que 0,10 nos três casos, menor do que 1%, na verdade, não é só menor do que 10, mas menor do que 5, menor do que 1. Para o modelo 2, a gente observa já, também foi significativo em todos, mas do ponto de vista de ajustamento, ele deu bem próximo, tá certo? Alguém aqui poderia querer analisar melhor essa relação funcional, né? O modelo já log linear, ele já foi bem pior, vamos descartar ele. O modelo translog, veja, ele parece um modelo interessante, mas eu tenho aqui agora a constante não foi significativa, os termos cruzados não foram significativos, esses outros termos também não foram significativos, veja, os valores de p bem acima de 0,10. Então, esse modelo aqui, ele está com problema, quando dá um resultado assim, a gente tem que ficar atento, pode ser um problema de multicolinearidade, tá certo? Mas a princípio, olhando grossamente aqui, esse tipo de resultado, a gente está aqui ficando com o modelo 1. Bom, ressaltando, critérios de informação não serão comparáveis entre modelos de formas funcionais diferentes, posso comparar apenas para a inclusão e exclusão de variáveis e observações, então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Outro exercício aqui, eu vou usar o material do Colonesco, reprodução do livro do Carter Hill, você tem que instalar ele a partir do Git, tá certo? Então, você instala o DevTools, dentro do DevTools, você puxa o pacote do GitHub, vai funcionar legal, é uma opção muito legal esse livro, porque embora ele esteja escrito em inglês, você abre ele no navegador e você consegue pedir para a tradução, tá certo? Neste caso aqui, eu estou no item 6.5, onde ele está falando sobre inferências do modelo de regressão múltipla, estamos aqui usando, a partir do pacote Brum, a gente está usando o dataset EduInc, dentro desse pacote, você encontra, temos aqui quatro possibilidades, quatro modelos, onde a variável dependente é a renda familiar anual, aqui nesse primeiro, FamInc, em função de HE, HE são os anos de educação do marido, então do husband, o 2 tem HE e WE, portanto ele tem o da esposa, da wife, do husband, da wife, eu tenho então a ideia de que quanto mais estudados, maior será a renda familiar, o terceiro modelo, entra o QL6, então o número de crianças até seis anos de idade, o modelo 4, entra ainda o extra, extra 5, extra 6, são variáveis irrelevantes, então veja, nós falamos que colocar variáveis irrelevantes não teria problema, vamos ver como é que fica isso realmente, tá certo? Então eu fiz aqui quatro modelos, eu estou replicando esse exercício, e nós retiramos alguns resultados aqui, o pacote Glance, ele vai extrair para mim alguns resultados, tá certo? Nesse caso nós estamos pegando aqui o R quadrado, o R quadrado ajustado, o AKI QBIC, esses resultados estão saindo aqui dessas colunas, esses números 1, 2, 8 e 9, eles se referem a esses quatro indicadores, o Glance transforma o sumário daqui em valores numéricos, ele tira daqui das funções para valores numéricos, e aí eu pinço esses resultados a partir dessa posição dentro do Glance, tá certo? Então o 8 vai ser o AKI, que o 9 vai ser o BIC, e aí eu vou então pegar esses resultados, vou olhar a tabela aqui, eu vou construir uma tabela, com os nomes das variáveis, e por fim, a gente vai ter aqui uma comparação, uma tabelinha de comparação. Alguém poderia falar assim, poxa, se não fizesse essa tabela de comparação, eu não poderia usar o Summary? Exato, poderia usar o Summary para comparar, só que aí você vai ter quatro Summaries. Ah, eu poderia usar o Stargazer, fazer uma tabela só? Também, show de bola, pode usar o Stargazer e fazer essa comparação, tá? Eu simplesmente repliquei aqui o que está no Bookdown do livro do Constantin Colonesco. Então a saída dessa tabelinha, eu peço ali então o Glance do mod 1, eu consigo ver aqui, quando eu peço o Glance do mod 1, eu consigo ver que esta é a posição 1, esta é a posição 2, a posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então quando eu falei para vocês que era a posição 8 e a posição 9, ele está pegando exatamente esse número, tá certo? Então eu peguei lá para o modelo 1, para o modelo 2, para o modelo 3, para o modelo 4. E aqui a gente construiu a tabelinha desta forma, quer dizer, esta linha refere-se ao modelo que só tem HE. Esta linha tem HE e WE, quer dizer, o modelo 2. O modelo 3 tem HE, WE, KL6, e o modelo 4 tem essas variáveis. E aqui são os resultados. São modelos ruins? Sim, são modelos ruins. 0,12, 0,17, são ajustamentos ruins. Eu estou dizendo que 17% de explicação da variável dependente, então é muito baixa, tá certo? É só para exemplificar para vocês, tá certo? Se eu fosse comparar simplesmente aqui, o meu modelo 3 é o que tem maior R² ajustado, é o que está melhorzinho aqui, tá certo? Este aqui tem maior R² ajustado, mas ele está penalizado pela inserção de variáveis irrelevantes no meu modelo. Então, o melhor é este aqui, por enquanto. Aí eu vou olhar o Acai, que qual foi o menor? Foi o terceiro também, então eu já tenho aqui dois pontos positivos para este modelo. E aqui também eu tenho mais um ponto positivo para o modelo 3, o menor B, que foi aqui 10,315. Então, eu estou preferindo o meu modelo 3. Mas eu tenho alternativas mais eficientes para fazer isso. Uma delas é fazer o chamado teste de erro de especificação da regressão, ou chamado teste reset de Hansen. Esse teste reset, ele é justamente a abreviação do nome em inglês para esse teste, é o teste de erro de especificação da regressão. Então, ele vai fazer o seguinte, qual que é a lógica de raciocínio desse teste? Eu tenho o meu modelo original, o meu modelo que foi feito, eu vou adicionar algumas variáveis a mais, então eu terei um novo modelo, e aí eu vou fazer esta equaçãozinha. R quadrado do meu modelo novo, menos o R quadrado do modelo velho, o meu modelo original, dividido pelo número de novos regressores, que eu vou adicionar, tudo isso dividido aqui, essa barrona grande aqui é dividido, e aí o denominador, então, vai ser 1 menos o R quadrado novo, dividido por N menos P, e o P é o número de parâmetros da nova regressão. Ok? Esse teste, ele é um teste do tipo F, ele tem, portanto, distribuição de F, com M graus no numerador, e N menos P graus de liberdade do denominador. E quem são os novos regressores? Então, os novos regressores vão ser valores previstos de Y do modelo original, então eu restimo o modelo original, acho Y chapéu, que é um valor previsto de Y, elevo ao quadrado, pego Y chapéu, elevo ao cubo, e aí eu coloco Y chapéu quadrado, Y chapéu cubo, dentro do novo modelo. E aí, então, eu tenho mais uma regressão. Então, vamos lá. Eu tenho meu modelo original, Y igual a X beta mais Y. Eu vou acrescentar variáveis, então, eu chamei de Z alfa. Quem é Z? O Z são essas variáveis que eu vou adicionar. São as variáveis dependentes, estimadas, por isso eu chamei aqui de Y west, elevadas a alguma potência. Então, tipicamente, eu poderia fazer Y west ao quadrado, Y west ao cubo, esse Y west é aquele Y chapéu que eu falei, tá certo? É o Y previsto. Y head. Eu posso fazer ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, à sexta. Se você olhar o livro do Gujarati, ele fala o seguinte, tecnicamente, o Runsey não impôs limites, mas, tipicamente, não faz muito sentido mais você colocar além de Y à quarta, tá certo? Se você olhar alguns pacotes, alguns softwares, você vai achar simplesmente Y ao quadrado, Y ao cubo. Eles acham que já é suficiente, entendeu? Na prática, olhando os experimentos, fazendo simulações, a gente vê que Y ao quadrado, Y ao cubo, Y à quarta, já está passado de bom, entendeu? Se você olhar e ver os Stata, Greta, Matlab e outros softwares, você tem a possibilidade de colocar outras potências, tá certo? Mas não vai te acrescentar muita coisa. O Y ao quadrado, Y ao cubo, Y à quarta, você acrescentando esses termos, é mais ou menos o seguinte, você fez a previsão, você colocou esse Y previsto dentro da equação e você está investigando se ele vai acrescentar poder de explicação ao seu modelo. É isso que ele está tentando te indicar. Então, vamos tentar detalhar isso agora um pouco mais à frente. Então, a minha hipótese nula que eu quero do meu teste é a minha hipótese é que não tenho não tenho erro de especificação. Eu quero aceitar essa hipótese, tá certo? Eu quero que não tenha erro de especificação. Então, tecnicamente, eu estou querendo que esses alfas sejam zero, tá ok? Então, a hipótese nula aqui, neste caso, ela é um pouco diferente daquele teste F que a gente fazia antes. Naquele teste, a gente queria, naquele teste anterior, que alguns softwares colocam como F de significação, ajustamento global, a gente olhava se todos os betas eram zero ao mesmo tempo. Aqui, neste caso, é um pouco diferente. Eu quero saber se os alfas são zeros, tá certo? Se os alfas forem zeros, isso vai me indicar que não tem erro de especificação. Então, tá, se a probabilidade de F, se a probabilidade de F for abaixo do nível de significância, então, eu estou dizendo que eu posso rejeitar a hipótese nula, e se eu rejeitar a hipótese nula, existe algum alfa diferente de zero e existe o erro de especificação. Então, veja, o meu H0 aqui não tem o erro de especificação. Se o alfa for zero, se eu rejeitar H0, eu estou falando que tem erro de especificação, tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso aqui eu estou falando da probabilidade de F. Agora, se eu for olhar o F, a estatística F, que sai daquela fórmula, e ele for baixo, eu vou estar dentro da área de não rejeição de H0, ou seja, eu estarei dizendo que o alfa é zero. E, portanto, não há erro de especificação. Ok? Então, eu tenho que tomar cuidado mas, basicamente, os nossos pacotes já darão um valor da probabilidade e você só tem que entender que o H0 é não tem o erro de especificação. Se eu rejeitar H0, eu estarei dizendo que tenho erro de especificação, tem alguma coisa a mais que eu posso fazer nesse modelo para mudar a especificação. Mudar a especificação significa adicionar variáveis relevantes, e aí você vai ter que estudar um pouco mais para tentar achar a variável que está faltando e pensar por que é que ela já não estava no modelo antes na sua revisão de literatura. Tá certo? Eventualmente, você vai ter que colocar dames, eventualmente, você tem que separar grupos, às vezes, você tem uma heterogeneidade ali dentro, às vezes, você está com a forma funcional ruim, às vezes, você está com uma forma linear, põe um log-log, se der. Então, aí você vai ter que pensar como corrigir esta especificação. Então, a ideia é, você primeiro estima o modelo original. Então, esse exemplo aqui é um exemplo onde nós estamos com a quantidade de soja em função da quantidade de fertilizante, de trator, de mão de obra e a constante. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo um ajustamento de 0,46, não é exatamente um ajuste legal, é um ajuste fraco, né? Embora nós tenhamos as variáveis significativas, a exceção de fertilizante, que não foi significativo. Mas eu vou fazer agora um teste. Então, eu fiz aqui essa estimação, eu posso achar os termos fitted. O fitted é o termo do que é soja hatch, hatch, o que é soja chapéu, o que é soja previsto, o que é soja estimado, tá certo? Tem todos esses nomes, tá certo? É o fitted. Então, a gente vai agora aqui. Então, aqui eu tenho a reprodução do código, tá certo? Eu fiz aqui a regressão, usei essa rotina para fazer aquela tabela do slide anterior, tá certo? E aí, eu vou fazer uma regressão nova, que eu chamei aqui de reg reset. É uma regressão auxiliar, ou uma regressão de teste. Então, onde eu estou colocando que é soja, fertilizante, trator, mão de obra, igual eu tinha no modelo anterior, no original. Este modelo ampliado, então, eu tenho agora o fitted. Eu estou pondo o i aqui, o operador. E para eu poder fazer essa operação, eu estou pegando o fitted da regressão 1. Quem é o fitted da regressão? É o y chapéu. Então, eu estou pegando o fitted da regressão 1. É o y west, tá certo? Da regressão 1. Elevando ao quadrado. Então, eu estou fazendo aqui o y west ao quadrado. Mais o fitted, regressão 1 ao cubo. E aí, eu tenho, então, aqui também, y west ao cubo. E tenho, portanto, a minha regressão nova. O meu r quadrado novo. Eu vou conseguir enxergar aqui na hora que eu fizer o sumário. Eu, regressão, portanto, nova. Eu tenho um r quadrado novo. Eu tenho dois termos que eu inseri. Então, o meu m é igual a 2. Eu tenho dois termos que foram inseridos. Eu tenho agora, no meu modelo novo, um parâmetro, dois, três, quatro, cinco, mais a constante, seis parâmetros. E eu posso agora, então, fazer a conta daquela fórmula. Ou eu posso usar um pacote. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá certo? Nós vamos mostrar. O pacote car tem o reset test que faz isso para nós. Mas eu vou mostrar a operação disso passo a passo. Então, aqui, eu consigo ver, então, o meu modelo 1, meu modelo 2. Aqui, o meu modelo original, que eu já tinha mostrado antes. Aqui, eu adicionei o termo quadrático, o termo ao cubo, o termo à quarta. Eu fiz de duas formas. Neste caso, eu acrescentei ao cubo, ao quadrado, ao cubo e à quarta. E aqui, no outro lado, eu fiz somente ao quadrado e ao cubo para vocês verem. Tá certo? E, em alguns casos, você pode ter alguma... ele pode não ser operacional ou colocar o à quarta. Mas a gente tem as duas possibilidades. Tá certo? E aí, você tem que refletir se você colocando a quarta der um resultado totalmente inverso ao não colocando. Então, é porque seu modelo tem alguma coisa a mais. Aqui, nesse caso, então, eu estou extraindo o R quadrado desse modelo original, o R quadrado do modelo novo. Tá certo? E aí, eu tenho o número de parâmetros que eu posso contar aqui quantos parâmetros do modelo novo. Acrescentei, nesse caso, três. Nesse outro, eu acrescentei duas variáveis. E aí, a gente pode fazer a conta. Então, no R quadrado velho, eu tenho 0,46, 511. O R quadrado novo, 0,532. Adicionei aqui, nesse caso, três termos, três variáveis. O meu modelo tem 117 observações. E o modelo novo tem sete parâmetros. Então, N menos P, 117 menos 7, vai dar 110 no denominador aqui. Tá certo? Aqui no numerador, aqui é 1 menos R quadrado novo. Tá certo? Então, acho que aqui está bem claro, né? O R quadrado velho. O R quadrado novo, eu faço um menos o outro. Esse número, então, saiu 5,281. Eu vou com esse número olhar na tabela e posso achar, então, o valor crítico. No nosso caso, nós trabalhamos mais com valores exatos. A gente já tem software, né? A gente não precisa ir na tabela, né? Então, eu já consigo achar para 5,281 com 3,810, o grau de liberdade, o meu P velho vai ser 0,0019. Deu bem menor do que 10%. Eu estou na área de rejeição de H0, portanto, o meu modelo tem erro de especificação. No caso de potências ali 2 e 3, só ao quadrado e ao cubo, eu posso também usar este pacote, né? A partir do pacote ali, M-Test, é o Reset Test, tá certo? E aí, eu posso simplesmente pedir Reset Test da regressão 1, ele vai sair direto, neste caso aqui, 5,07, para dois termos, tá certo? Este é o teste padrão dele, o default do Reset Test, ele está considerando ao quadrado e ao cubo. Se eu fizer ao quadrado, ao cubo e à quarta, eu tenho que escrever para ele que eu quero o power de 2 a 4. E aí, ele vai fazer e vai dar exatamente a mesma coisa do que nós calculamos antes. Neste caso aqui, eu estou com também tendo uma rejeição de H0 e, portanto, o meu modelo tem erro de especificação. Então, aqui neste caso, nós replicamos aqui para vocês, tá certo? E aqui eu mostrei para vocês quando eu pus com o outro power. Então, 2 a 4, 5,281, igual nós obtivemos antes e probabilidade 0,0019. Ok? Então, nós temos aí como mostrar para vocês. método de correção. Método de correção. Como é que nós corrigimos? Então, tem erro de especificação. O que eu posso fazer? Já dei a dica para vocês antes, né? Incluir outras variáveis relevantes. Excluir algumas irrelevantes. Normalmente, excluir as irrelevantes não vai fazer diferença. Você vai continuar com o erro de especificação. mas é uma forma de melhorar um pouco, melhorar o grau de liberdade do modelo e você pode alterar a forma funcional. Em outras palavras, você tem que reespecificar o modelo. Pode ter problemas aí de multicolinearidade, pode ser um problema de heterossedacidade, de forma funcional. Então, você tem que olhar o todo, tá certo? É importante você olhar o conjunto. Às vezes, você fica amarrado numa estatística só de um teste ali e você perde um pouco a visão. Então, você tem que tentar olhar de modo mais panorâmico e tentar entender o que está acontecendo com o seu modelo. Isso é uma vantagem do cientista de dados, tá certo? Do econometrista, comparado com a máquina. A máquina, às vezes, não tem esse olhar todo. Então, nós precisamos aproveitar esse treinar o olhar para polir o modelo, deixar o modelo melhor. Bom, se para corrigir a especificação, nós temos que incluir, retirar variáveis, mudar a forma funcional, nós precisamos avaliar até que ponto isso foi bem feito. Então, a gente vai colocar aqui para vocês agora um teste que é para avaliar a inclusão de variáveis. Ele vai ser um teste clássico de distribuição F. Então, como todo teste que tem uma distribuição de probabilidade, ele tem uma estatística de teste, uma fórmula, portanto, para calcular essa estatística de teste. Ele vai ser o F um pouco diferente, mas é parecido, mas é um pouco diferente daquele do reset, tá certo? Então, é um terceiro teste F, né? Você tem o teste F de significação que a gente obtém lá no summary da regressão. Tem o teste F que sai do reset. E agora nós temos um teste F para avaliar a inclusão de variáveis. Basicamente, ele compara um modelo chamado irrestrito com outro que vai ser o restrito. O irrestrito é aquele que tem todas as variáveis, tá certo? Então, como fala, ele não tem restrição nenhuma, ele tem todas as variáveis. E o restrito, ele é restrito por quê? Ele é restrito ao valor dos coeficientes. Então, o restrito quer dizer aquelas variáveis que eu vou anotar, elas são restritas, elas têm coeficientes nulos. Ou, em outras palavras, aquela variável não estará no modelo. Então, o modelo irrestrito é aquele com todas as variáveis e o restrito é o que tem menos variáveis. Então, aqui nós temos o teste, né? Para restrição em coeficientes. Como eu coloquei aqui, essa notação é a mesma que está na apostila, né? Ele é dado por essa expressão F vai ser a soma do quadrado dos resíduos do modelo restrito menos a soma do quadrado do resíduo do modelo irrestrito dividido pela soma do quadrado dos resíduos irrestrito vezes n menos k menos 1 sobre q. n menos k quer dizer o número de observações menos o número de variáveis explicativas, ó, está tudo aqui em cima, esse colocado aqui, né? E q é o número de restrições. Aqui é a mesma coisa do que nós temos aqui, está certo? É a mesma fórmula. E isto aqui pode ser mostrado matematicamente que é o equivalente a r quadrado irrestrito menos r quadrado irrestrito sobre q sobre 1 menos r quadrado irrestrito sobre n menos k menos 1. Então, é uma fórmula bastante parecida com aquela do reset, está certo? Só que agora eu não vou considerar as variáveis y chapéu ao quadrado e ao cubo. Eu vou considerar agora o modelo onde eu tenho mais variáveis comparado com o outro que tem menos variáveis. Certo? Então, aí a gente vai conseguir, então, calcular o f e a gente vai, então, poder associar esse cálculo aqui, essa é a estatística de teste, com q e n menos k menos 1 graus de liberdade. Se eu for olhar na função de distribuição de f, eu consigo, então, com esse valor calculado e esses graus de liberdade, eu consigo entrar, consigo achar o valor da probabilidade do teste e, da mesma forma, eu vou comparar com o meu nível de significância adotado. Então, normalmente eu falo de 10% ou 5%, o que dá 90% de confiança, 95% de confiança. E aí a gente vai, então, avaliar a hipótese nula. Está certo? A hipótese nula que é a hipótese de que as variáveis têm coeficiente zero. Então, a gente tem aqui aquele modelo da demanda de frangos, daquele exemplo, a gente tinha x2 e x3, x2, x3, x4, x2, x3, x5, x2, x3, x4, x5. Então, num modelo, numa situação dessa, o meu irrestrito é esse aqui que tem todas as variáveis. Então, a equação 4. Eu posso fazer uma comparação para a equação 1. Qual seria? O modelo irrestrito é o 4. E a diferença entre esse modelo 4 para o modelo 1 é que não tem o x4 e x5. Ou seja, então, imagine a minha hipótese nula de que os coeficientes de x4 e x5 são zero. Se o coeficiente deles for zero, significa que eu estou com o meu modelo 1. A rejeição de H₀ implica que os coeficientes de x4 e x5 não são zero. Está certo? E aí, a escolha pela equação 1 seria um erro de especificação por omissão de variável. Está certo? Então, o teste vai ser conduzido com essa lógica de raciocínio. Então, imagine aqui aquele nosso exercício da demanda de frango. Já fizemos ele antes. Ele está lá no Airpubs. Então, vocês têm aqui o enunciado. A demanda de frango em função da renda disponível, do preço real de frango, preço real de suíno, preço real de bovino. x6 é um preço composto entre suíno e bovino. Está certo? E aí, a gente quer fazer ali uma avaliação desses modelos. Então, aqui eu tenho os modelos todos, os cinco modelos feitos. Está certo? O meu irrestrito é o que tem todas as variáveis. No caso aqui, o meu modelo 4. E eu posso comparar, então, agora com os outros modelos. Eu vou passar um pouco por cima dessa interpretação, porque a gente já fez isso nos outros exercícios. Está certo? Todos são modelos com nível de R² acima de 0,98. E a gente precisa avaliar qual é o modelo que está mais adequado. Então, testes para restrição. A gente tem a fórmula. Eu vou, então, considerar que o meu modelo irrestrito é essa regressão que tem x2, x3, x4, x5. O meu restrito é o que tem x2 e x3. Então, eu estou assumindo um h₀ de que o parâmetro de x4 e x5 são nulos. Então, aqui, o meu r², eu vou retirar o r² por meio do sumário aqui da equação. Então, 0,98 é o r² do irrestrito. 0,98, 0, 0 é o r² do restrito. E aí, eu posso fazer o cálculo de f. Então, f vai ser r² irrestrito menos r² restrito, que ele tira, então, desses valores daqui, dividido tudo isso por 1 menos r² irrestrito. Fechou aqui, ele vai, então, fazer essa primeira conta vezes a segunda conta, que é n menos k menos 1, dividido por número de variáveis da restrição. Então, eu estou repetindo esta fórmula aqui, tá certo? E isso me deu 1,13 para 2 graus de liberdade, que é o grau de liberdade aqui de q, e 23 menos 4 menos 1, que é 18. Então, eu tenho 2 e 18, que é essa conta, 23 menos 5, e eu consigo, então, fazendo 1 menos pf, eu acho a probabilidade associada a esse teste, portanto, 0,34. Neste caso, eu não rejeito H0, eu estou dentro da área de aceitação, 0,34 é maior do que 10%, maior do que 0,10, portanto, eu não rejeito H0, alguns vão dizer aceito, tá certo? Mas, eu não aceito, eu não rejeito, desculpa, eu não rejeito, quer dizer, eu estou admitindo que H0 é válida. H0 é parâmetros de x4 e x5 são 0. Neste caso, eu estou dizendo que eu posso usar a equação 1. Por quê? Porque o parâmetro de x4 e x5, eu não tenho como dizer que eles não são 0. Então, eu estou admitindo que eu posso aceitar a equação 1. Aqui eu tenho um script para fazer a mesma coisa, só que agora com o uso do pacote CAR. Eu tenho a minha equação irrestrita, eu chamo o pacote CAR, ele tem uma função chamada linear hypothesis. Qual é a linear hypothesis? Eu vou aplicar a linear hypothesis, a hipótese linear, para a regressão irrestrita, que está aqui em cima, e a hipótese minha, é o mai H0, aqui que eu pus, para as duas variáveis, x4 e x5. Então, ele já está, se você clica simplesmente essa linha aqui, você vai precisar de fazer todas essas, tá certo? Então, aqui o mai H0 foi estabelecido, eu posso usar aqui dentro da função, então, ele vai dar essa saída aqui em preto. Então, a hipótese é x4, log de x4, log de x5, que é o que está aqui, tá certo? Eu tenho que pôr o log aqui dentro, se eu quiser que saia certinho. Se eu não puser esse log, ele vai entender que é apenas x4 e x5 igual a 0, ao invés de log de x4 igual a 0. Na verdade, ele nem vai entender, porque ele não vai achar aqui o x4 sozinho, então, ele tem que escrever direitinho. E aí, ele vai entender, então, que o meu modelo restrito é o que não tem esses dois termos, e ele já sai aqui o f1.13 e a probabilidade 0.34, que é o que a gente tinha calculado logo ali no slide anterior. Então, é uma forma mais automática, mais automatizada, para a gente fazer esse teste de omissão de variáveis. Bom, pessoal, era isso. Se vocês gostaram, curte aí, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal para receber todas as atualizações, e o que nós tínhamos por hora é isso, ok? Obrigado, espero que tenham gostado. Fui. Fui.